Oi pessoal, tudo bem? Olha só o que eu fiz hoje pra vocês, esse bolo pega marido. É muito gostoso, muito fácil de fazer. A textura dele é textura de pudim. Ele é super cremoso, super gostoso. Pra você que não me conhece, eu sou a Rê. Vamos começar nossa receita? No liquidificador, vou colocar três ovos, uma xícara e mais um quarto de xícara de leite, um vidro de 200 ml de leite de coco, uma lata de leite condensado, esse bolo não vai fermento, tá bom pessoal? Meia xícara de açúcar, três colheres de sopa de margarina sem sal, uma xícara e mais um quarto de xícara de farinha de trigo. A xícara medida que eu estou usando é de 240 ml. Como ele é um bolo líquido, a gente pode bater a farinha com os outros ingredientes, pode bater tudo junto, que não tem problema nenhum. Bate bem, deixa a mistura ficar bem homogênea. Esse bolo é uma delícia, esse bolo é muito gostoso. Ele fica com uma textura de pudim, ele não fica muito doce, é uma delícia. A cobertura dele também é maravilhosa. Esse bolo é bem fácil de fazer, ele é bem rápido e fica muito gostoso, você tá vendo? Bateu. Agora eu vou pegar a forma de untada e enfarinhada, 15 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Forno pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos uns 60 minutos. Coloca o palitinho, o palitinho saiu seco, o bolo tá pronto. Ele fica bem douradinho. É só colocar no forno agora. Agora a cobertura. Uma lata de leite condensado. Cobertura é super rápida também de fazer, super facinha. Uma colher de sopa de margarina sem sal. Duas colheres de sopa de leite em pó. E 50 gramas de coco ralado. Agora mistura bem. Fogo baixo. Mexendo sempre, sem parar. Ela é bem rapidinha, tá? Assim que começar a ferver, ela já tá pronta. Aí você deixa ela esfriando em temperatura ambiente, tá bom? Pessoal, não esqueça de deixar o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar nos comentários que eu respondo pra vocês. Tá bem? Olha, começou a ferver. Ela já tá pronta. Rápida e fácil e fica uma delícia. Agora é só deixar esfriar. O bolo já tá pronto. Agora eu vou deixar ele ficar morno pra desenformar. A cobertura também já tá fria. Olha, esse é o ponto dela. Se por acaso ela ficar um pouquinho durinha, não tem problema. Você pinga um pouquinho de leite frio. Mexe. Se precisar, você coloca mais um pouquinho de leite, mexe. Até ela ficar nesse ponto assim, bem molinha. Mas só se precisar, você faz isso. Ok? Olha que lindo que ficou o nosso bolo. Eu desenformei ele morno. Deixei ele um pouco na geladeira, pra ele ficar bem geladinho. Olha que lindo, bem douradinho. Agora eu vou jogar a cobertura em cima. Depois que você colocou toda a cobertura no bolo, pegar um pouco de coco ralado e jogar por cima do bolo. Olha que lindo que ficou. E muito gostoso. Bem lindo, né? Eu vou cortar um pedaço pra você ver a textura dele. Olha que lindo. Parece um pudim. Fica bem cremoso, bem gostoso, geladinho, maravilhoso. Olha que lindo. E que sobremesa fácil pra fazer, muito gostosa. Sua família vai adorar. Colocar um pouquinho em cima de cobertura. Olha que lindo. Olha que lindo. Muito gostoso. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. E aí E aí